Oi fofoqueiros, a Isa está curtindo muito o seu novo namorado, mas dessa vez evitou uma brincadeira inusitada gente. Desafiou o Natan Kawan a comer ração de cachorro junto com ela. E no desafio tinha que engolir viu, engolir a ração. Gente, foi um perrengue, a Isa toda empolgada, tinha ração, tinha um negócio um pouco azedo, não sei se era limão ou era viribiri, porém começaram com a ração. E esse foi o resultado viu, o Natan quase coloca os bof pra fora gente, ele é forte mas não é tão senão viu. Gente, será que essa ração era tão ruim assim? E olha só como o bichinho ficou, curioso pra ver como foi? Então confira o vídeo, assista até o final hein. Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. Isso, vai cuspindo no chão, vai cuspindo no chão. Engole, Isadora, engole. Vai ele? Engole. Arrasou no que eles estão fazendo na minha conta, vocês não estão entendendo? Bem educadinha, graças a Deus, você foi cuspindo no chão? Não. Bem educadinha. Quem quer essa educação, filho? Não, né? Jé, o carro não conseguiu nem colocar na boca. Olha que horrível. Esse aqui é que ele não tá azedo, azedo. O mentão tá mais azedo ainda. O mentão tá mais azedo ainda. Também tão velho, gente. Murcho. Vai comer ração. Qual é que passa aqui, tá? Vamos lavar, vamos colocar no escorredor, quero essa coisinha limpa e pegar. Rassou nozinha. Natan vai embora? Uhum. É Natan ou Cauã? Cauã Natan. Cauã Natan? Ah, uma hora é Cauã, outra é Natan. Cauã Natan é quando eu tô brava. Cauã Natan! Meu Deus. A raçãozinha agora? Olha lá. Uma colher? Tá. É um baguinho, né? Não, é uma colher, querido. Maluca. Essa aí é a ração premium, querido. É a ração premium. Bota com leite, né? É até cheirosa essa ração. Pode comer, com o pratão. Não, não é pedida. É o melhor mais cheiroso que a gente já comiu. Vai, dois três. Calma, calma. Calma, calma. Imagina, três. Calma, calma, mostra. Vai, dois três. Baixa na câmera aqui, mano. Vai, dois três. Imagina. Engole, pô. Mostrou. Ele gostou da ração, gente. E o look agora é só assim, né? O look agora é só o look Natan Cauã. Cauã Natan. Agora vamos limpar. Olha a minha mesa. O banheiro. A louça. Tudo limpinho, tá? Gente do céu, pode isso. Tá certo o negócio desse. Essas horas aqui, meia-noite e pouco. Vou mostrar o quê? O pessoal quer ver as mãos deles com a... A mãe tá gravando, tá? Cadê o Cacá? Tô falando assim, quer isso. Ai, que lindo. O pessoal quer ver as alianças de vocês. Gente, ó. Essa aqui é da Isa. Essa aqui é a dele. Como que você escolheu a aliança? Você sabia o gosto dela? Não, o idiota mandou a mensagem pra mim. Ó, amor, escolhe uma aliança que meu amigo tá pedindo ajuda. Não, você vai ficar sem ver as alianças. Não. Não, mas eu não mandei essa. Ele mandou outra. Mas olha que burro, mano. Aí tu se ligou, Isa? Não. Não se ligou? Eu me liguei. Pô, que mais burra então que ele. Eu me liguei que ele ia coisar, mas não sabia aqui, tipo, né? Ah, entendi. O que você acha da aliança? Tá bom, você cuida. Bonita. Bonita? Bonita. Laurinha adorou. Pronto, que bagulho. Gente. É o caô, mano. Gente. 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 Como que está o nosso look que a gente vai passear? Nós vamos numa fábrica de urso. Sim, com rosa. Cheguei em casa, gente. Ó, ele tirou. Ah, peguei quem? Caô de arquinho. Seu pai vê esse vídeo. Caô de arquinho. E os dois jogando Free Fire. É isso, ó. Eu gosto de jogar Free Fire. Vamos fazer um... Vamos jogar nós quatro. Aonde? Na PECA, na PECA, na PECA, na PECA. Não tem a PECA ainda? PEC. Ah, é PECA? Não é PECA. Amanhã eu vou saber Free Fire também. Mano, eu jogo muito Free Fire. Eu tenho todas as skins. Abre a minha conta. Se ninguém pegou. Eu tenho várias skins, as mais top. Deixa eu pegar. Eu já gastei muito dinheiro. Já vou te dar o login assim, Isadora. Tá, tá. Você tá lá pra ficar hoje. Eu vou te correr, né? Gente, eu gastei muito, 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 muito dinheiro. Eu era viciada em Free Fire Real. Tá bom, né? Gosta ainda. A gente gravava e todo mundo ficava jogando depois. Amanhecia jogando, né? Não, amanhecia também não. A gente ficava até tarde. Olha o quarto, gente. Olha o teto como tá. Eu não vou tirar. Tem medo de balançar? Vai murchar aí. Vai murchar e depois eu vou tirar. Vai murchar mesmo, né? Olha o pé da indivídua. Olha o pé da indivídua. Olha o pé da indivídua. Obrigado.